Olá, meu doutor e minha doutora! Seja bem-vindo ao canal Doutor Equilíbrio. Nesse vídeo de hoje, eu quero dar a você orientações de como você pode ganhar dinheiro apenas utilizando a internet. Por que eu irei fazer isso? Toda quarta-feira, eu irei lançar o vídeo de como você pode ganhar dinheiro de outra maneira, que não seja só vendendo um produto físico, que hoje, infelizmente, as pessoas tiveram que parar suas atividades. Então, isso requer de nós uma nova postura, uma mudança. Então, você que trabalha com algo físico e hoje você não pode ser dedicado para vender, existem outras maneiras que são a internet. Então, eu quero falar com você sobre essas maneiras de como você pode fazer dinheiro utilizando a internet. Hoje, eu irei falar sobre uma maneira de fazer isso. Na quarta-feira, será um próximo vídeo. E na terceira quarta-feira, vai ser uma sugestão que você queira que eu traga esse verecimento. Então, hoje, eu irei falar sobre o TikTok. Por que eu irei falar sobre essa plataforma? Porque é uma plataforma que muitas pessoas hoje estão comentando e se utilizando para ganhar dinheiro na internet. E uma segunda plataforma que eu irei falar na próxima quarta-feira é sobre a Hotmart. TikTok, eu comecei a conhecer há pouco tempo, porém, a Hotmart eu já conheço há mais de um ano. Já ganhei dinheiro com a Hotmart produzindo cursos e vendendo cursos de outras pessoas. Não necessariamente você pode ganhar somente produzindo, mas pode ganhar também vendendo cursos de outras. Então, fique comigo nesse vídeo. Dê o seu like, compartilhe e se inscreva para receber as notificações de quando eu fizer o próximo vídeo. Então, hoje, eu irei falar sobre o TikTok, como é possível ganhar dinheiro com o TikTok. E se você conhece alguém que já tem prática há muito tempo com o TikTok, pode colocar aí nos comentários aí se deu certo ou se não deu. Fique comigo e vamos ao Conhecer o Plataforma TikTok.